E no comando da sequência, DJ Samuca Live, DJ Samuca Live, o referência do Brasil. E no comando da sequência, DJ Samuca Live, o show de pedras na sequência. E no comando da sequência, DJ Samuca Live, o referência do Brasil. E no comando DJ Samuca Live, um show de pedras na sequência. Comando Total, DJ Samuca Live, o referência do Brasil. E no comando da sequência, DJ Samuca Live, DJ Samuca Live, o referência do Brasil. E no comando da sequência, DJ Samuca Live, o show de pedras na sequência. E no comando da sequência, DJ Samuca Live, o referência do Brasil. Canal Léo Mídia Oficial. Se inscreva-se no canal e deixa o like e compartilhe.